Hoje estou aqui, atrás desta porta, com frio na espinha e borboletas no estômago. Estou aqui para o grande momento, para onde vou olhar e ver queridas pessoas de pé, sorrindo para mim e compartilhando dessa felicidade comigo. Estou aqui atrás, esperando as portas se abrirem para entrar com o homem que deu o maior amor do mundo, meu Pai, que me conduzirá para o novo homem que cuidará de mim. Sei também que encontrarei no altar meu outro grande amor, amor puro e incondicional, minha querida Mãe, que estará sentindo essa emoção comigo, com lágrimas nos olhos e um gosto agridoce de felicidade. Quando a música começar a tocar, estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, uma nova jornada. Estou a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor. O amor diferente do pai e mãe, mas sim o amor, aquele que tem compreensão, lealdade, carinho, paz. O amor que tudo espera e que tudo supera, o amor que tudo se aprende. Música 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 Clávio, meu marido, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 E eu sei que o sentimento é recíproco e eu sei que o sentimento é verdadeiro Muito obrigado por tudo E agora nós somos marido e mulher, como você disse E vamos aproveitar essa fase maravilhosa das nossas vidas, tá bom? Tchau muito, um beijo